E aí turma, lembrando que nós temos aqui uma opção que às vezes o pessoal pede, quer fazer uma coisa mais stealth, mais tática, assim, mais disfarçada, o arma não lida muito bem, não lida de maneira muito ruim na verdade com isso, né? O cara conseguir se esconder, esse tipo de coisa, vocês sabem, quem joga um tempo já sabe como é que é. Então o que que acontece? Pessoal, muita gente não se dá conta, mas nós já temos há mais de um ano, aqui no banheirinho que a gente chama, aqui, aqui tá a base que vocês conhecem, aqui tá aquela oficina de veículos especiais e aqui do outro lado, mais pra nordeste, ó, tem o banheirinho, tá? Deixa eu ver se eu ativo aqui pra poder, ó, então aqui a oficina, aqui a base, aqui o que a gente chama o banheirinho. Chegando aqui, isso aqui só funciona pra classe médica, tá? Aqui eu já tô na classe médica, se eu olhar aqui pra esse banheirinho, ó, vai aparecer uma ação chamada James Bond, ó, ela tá justamente escondida, que não é pra qualquer abobado chegar e clicar sem saber o que quer, mas de qualquer forma tem que descobrir, ó, lá em cima na esquerda no menu, ó, James Bond. Então, o que que ela faz? Ela vai te colocar numa situação disfarçada de civil, olha aqui, e vai remover todas as tuas armas e a maioria dos equipamentos, tá? Pelo seguinte, aqui a roupa que ele vai te dar pra te incluir no disfarce é genérica, tá? Pode ser essa, pode ser uma parecida. Se eu pegar qualquer arma que não seja o binóculo, eu vou perder esse disfarce, tá? Ao mesmo tempo, olha lá em cima na esquerda as novas opções que apareceram, ó, knockout, que a gente chama em Brasil de knockout, né, o knockout e intoxicate, tá? O que que acontece? O knockout não é muito confiável, tá? Aqui nesse modo multiplayer ele funciona quando quer. E o intoxicate eu vou mostrar pra vocês. O que que acontece é o seguinte, o mais importante, uma vez que eu utilize, aqui eu vou mostrar pra vocês, ó, até pra não enrolar muito. Então eu vou pegar, digamos, aqui eu poderia pegar carona com alguém, ou eu vou pegar e vou saltar de paraquedas lá no meio da missão principal. E que GPS, e esse é o marro A do BFM, quem tiver o BFM instalado, logo, logo vai ter disponível, ainda não tá disponível, tá? Vamos ver. Então, de novo, dá esse lembrete. A partir do momento que a gente, que a gente fizer alguma atividade hostil pra cima do inimigo, a gente vai perder o nosso disfarce, tá? O intoxicate, se eu não me engano, o knockout, na verdade, talvez ele leve duas ou três vezes pra perder. Mas o intoxicate é na hora. Então o que que acontece? Eu poderia pegar uma carona, claro, com alguém, ou saltar de paraquedas, vamos tentar ir num lugar mais agitado, ou até que eu consiga me esconder um pouquinho, pra ver se eu consigo mostrar o melhor pra vocês. Claro, aqui ele perdeu a mochila por causa daquele padrão, ela tá me acompanhando em algum lugar, e assim que eu cair no chão, volta a minha mochila. Ah, eu vou ali nos morteiros que vai ficar fácil de mostrar. Notem, ó, embora eu já tenha ativado a movimentação inimiga, eles não tão me atacando, ó. Porque eu tô ainda disfarçado de civil. Até que, como eu posso mostrar pra vocês no Zeus, ó, eu não apareço na lista nem do Blue For, nem nada, ó. Mas eu apareço lá na lista, aqui, ó. Eu tô disfarçado de civil, correto? Então vamos lá. Ó, podem ver que não acontece nada, aqui eu tô bem de boas, apesar de tudo, né. Não tenho nenhum armamento, notem, tá? Ele removeu todas as minhas armas, realmente. Agora é, por algum erro, agora ele removeu também as roupas, né. Mas, enfim. É provavelmente porque eu tava usando as roupas de mod, tá? Mas isso é a parte, ó. Vou entrar aqui, de certa forma dá pra dizer bem de boas. E eu quero mostrar pra vocês. A partir do momento que eu usar aquelas funções hostis, eu vou perder esse meu disfarce, tá? Então, aqui, ó. O que que é o Intoxicate? Ele vai simular o arremesso de uma granada de gás. Eu não tenho nenhuma aqui no meio do inventário, né. Mas ele vai simular. É até 10 metros, tá? Então, o que que eu tenho que fazer, ó. Eu tenho que apontar pra algum inimigo que esteja nessa distância de até 10 metros. E vou usar aqui o Intoxicate. Ele vai arremessar uma granada ali no local do inimigo, ó. Gás em 5 segundos, ó, lá em cima da direita. Ali, ó. Lançou uma granada. Vamos ver se tá funcionando ou não. Que deveria derrubar os caras. Olha ali, ó. Botou o cara, apagou, né. No entanto, ó. Vamos ver agora se eu já voltei a ser hostil pra eles. Às vezes precisa duas ou três vezes pra que isso aconteça, tá? Vamos ver aqui, ó. Vamos deixar aqui pertinho até pra forçar, ó. Intoxicate. Gás em 5 segundos. Sai de perto porque ele pode incapacitar aliados também, tá? Não é só pra inimigos. Então, às vezes, se estiver na região, ele vai, ó. Botou mais um pra baixo. Ok? Vamos ver se funciona. Às vezes, vamos ver aqui nos morteiros, ó. Joguei a granada. Gás em 5 segundos. Vamos ver se ele pega o cara do morteiro também ou não. Opa, ó. Mas me pegou no caso. Tá? Então tem que cuidar disso aí. Ele atinge aliados também. Ok? Eu vou agora dar um respawn. Quero ver se eu consigo mostrar pra vocês o que que acontece se eu pegasse alguma arma deles, alguma coisa do tipo. Mas, enfim. Fica esse lembrete, né? Se as ações hostis pode ser uma ou às vezes três, que precisa pra eles voltarem a ser inimigos, né? Ou às vezes pode ser que demore mais tempo. O importante é aquilo ali lembrar. Ações hostis, mas especialmente pegar uma arma, vai poder criar alguma hostilidade da parte deles, né? Então aqui, ó. Vamos executar. James Bond. Às vezes precisa clicar mais de uma vez, tá? Isso aí é padrão. Às vezes ele não dá certo de primeiro. Aqui eu vou usar o teleporte só pra agilizar um pouco a coisa. Vamos ver se eu estivesse aqui assim. Tentar pular aqui mais perto do HQ. Aqui. Continuo sem arma alguma. Continuo sendo disfarçado perante os inimigos. Vamos ver se... Ah, aqui no... Vamos ver quando eu pegar um arsenal. Eu acho que aí eu consigo mostrar pra vocês. Ó, aqui a roupa que ele escolheu já mudou completamente. Notem, os inimigos não estão. Eles me enxergam tudo, mas ó. Deixa eu ver se no inventário ele tá... Ó, às vezes ele... Como o paraquedas às vezes buga, deixa ele pelado, mas não tem problema, né? Ó, notem sem problema algum. Venho aqui, vamos ver se eu acho algum inventário pra pegar qualquer arma. Vamos ver aqui. Pegar uma arma... Pegar uma simplesinha aqui na mão. Peguei arma. Atenção. Vamos ver se eles vão me identificar agora. Olha aí, ó. Entenderam? Então é isso aí. Tem aquelas ações táticas pra usar. Pode ser que na primeira delas... Vamos tentar mostrar o nocaute, mas o nocaute não tá... Notaram a hostilidade? Acho que deu pra notar, né? O nocaute não tá funcionando muito bem, porque aqui ele depende de forçar as animações. E essas animações, aqui nesse modo de jogo, elas não vão muito bem. Então vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês o nocaute. Também, apesar que tem um outro vídeo já ali eu mostrando, ó. James Bond, beleza. Aqui ele usou a bermuda de novo. Tentar me teletransportar pra lá. Vamos ver. Cadê aqui? Novamente, as mensagens ali embaixo não querem dizer nada. Porque essas aí são... Lógico, o teletransporte aqui é só aquele em cavalo, né? Que funciona, ó. Notem que já é uma roupa parecida, mas diferente. Já vem um outro colete. Isso é aleatório, tá? Novamente, precisa ser classe médica e precisa ir lá ativar a função chamada James Bond no banheirinho. Vamos ver se eu consigo aqui, nesse sniper safado aqui. Vamos tentar usar o nocaute. Vamos ver se ele... Ó, ele simula um soco. Opa, longe demais. Tenho que estar olhando pro cara, simula o soco. Deveria derrubar. Às vezes, ó, não derrubou. Tentar de novo. É, então o nocaute, infelizmente, pra multiplayer, ele não está funcionando, tá, pessoal? E da mesma forma, eu acho que ele continua não me identificando, ó. No entanto, intoxicate, vou jogar aqui uma granada, vou sair correndo. Ó, ele dá uns cerca de 5 segundos pra atuar. Se for inimigo que estiver no raio de atuação dela, ele morre. Lá em cima pegou o cara também. E se for aliado, ele vai ficar abatido que nem vocês viram antes, ó. Se eu não me engano, a distância dela é 10 ou 15 metros, tá? Então, não precisa, ó. E aqui ainda não perdi o meu disfarce. Olha ali, tá? Vamos ver se eu estiver aqui apontando pro cara, ó. E se estiver, vamos ver se é aqui, ó. Ainda tô pertinho o suficiente, ó. Vamos ficar longe da área e assim vai. Então, ó. Derrubou os caras ali. Então, ah, qual é a graça? Não, pessoal, não tem graça. Eu sei disso, mas o que que acontece? É pra simular um estilo mais sobrevivência. Ou seja, eu estou aqui sem armas, né? Então, a partir do momento que eu quiser pegar uma arma, o bicho vai pegar, tá? Isso aqui, essa função, ela é clara. Dá pra ver que ela tá com esse certo bug aqui, esse exploit que o pessoal chama, né? Que ele não tá mais, não tô voltando. Mas a partir do momento aqui, opa, vou pegar uma arma aqui. Agora sim, ó. Nem vou precisar atirar no cara, eles já vão virar hostil na minha presença. Entendido? Esse é o script James Bond, ó. Bugou de novo o uniforme por causa paciência, né? Isso aí é normal. Tchau, tchau.